Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida cigana, caralho Partiu pro dia seguinte, vai desculpando Minha longa de um insano, fim de semana Carreta tripulada, firma muda de cena Incerto de perder no jogo, quando na manja se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som